A vida, comprimida numa cápsula, não pode ser engolida inteira. A vida tem de ser mastigada, digerida aos poucos, em porções de dias, meses, anos, segundo a garganta de cada um. Não sei do último copo, nem sabes do último quinhão. A vida vem de pouco a pouco, e de repente, pode ser no próximo segundo, engole-se o fim. Ai de mim que observo inocente o desfile dessas minúsculas coisas, mesquinharias do dia-a-dia, do passo-a-passo, que me tornam velha, o abraço mortal do tempo, que me estrangula a gula de viver. Eu te digerida aos poucos, passo a passo, em porções de dias, meses, o abraço mortal do tempo, segundo a garganta de cada um, que me tornam velha, o abraço mortal do tempo, em porções de dias, digerida aos poucos, anos, em porções de dias, segunda a garganta de cada um, tem de ser lastigada, digerida aos poucos. Em porções de dias, comprimida numa capsa, ser encolhida inteira, não pode ser encolhida inteira, digerida aos poucos. Tente ser mastigada, não sei do último, ser encolhida inteira, nem sabes do último quinhão, tem de ser mastigada, comprimida numa capsa, não pode ser encolhida inteira, pode ser menos. Tente ser mastigada, não sei do último copo, nem sabes do último quinhão, tem de ser mastigada, não sei do último copo, nem sabes do último quinhão. A vida vem de pouco a pouco, e de repente, pode ser no próximo segundo, engole-se o fio, anos, segundo a garganta de cada um, que observa e inocente, o desfile dessas minúsculas de um copo, nem sabes do último quinhão. Tente ser encolhida inteira, não sei do último quinhão, nem sabes do último quinhão, nem sabes do último quinhão, nem sabes do último quinhão, tem de ser mastigada, não sei do último quinhão. Tente ser encolhida inteira, não sei do último quinhão, tem de ser mastigada, não sei do último quinhão, nem sabes do último quinhão, tem de ser mastigada, não sei do último quinhão. Engole-se o fim. A vida vem de pouco a pouco. Ai de mim, que Deus serve de sentir. Pode ser o fim de que as mãos são as coisas. Segundo a garganta de cada vez. Não sei do fim de um cólera. Nem sabes do último quinhão. A vida vem de pouco a pouco. E de repente, pode ser no próximo segundo. Engole-se o fim. E de repente, pode ser no próximo segundo.